Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho aí embaixo, se inscreve, clica no sininho Se você não tá no canal João, você tá no canal Joãozinho, aqui onde só rola a vlog E mano, eu estou indo sair Deixa eu só pegar meu tênis aqui Colocar o bichinho E me preparar pra sair porque hoje uma pessoa que já tá há algum tempo aqui tá indo embora É, o bruxão, não sei se você conhece O bruxão veio passar um tempo aí Mas hoje eu ainda tenho uma surpresa pra fazer pra ele, pra falar com ele Então vamos ver aí o que ele vai dizer dessa surpresa Mas antes, vamos fazer um negocinho de bom gosto pra ele Vou levar ele lá no t-back pra comer uma comidinha Até porque no primeiro dia que ele chegou que ele foi no t-back E agora eu vou levar ele no t-back de novo Então vamos embora, vamos comer, encher um pouquinho a pança Porque todo mundo merece, né? Agora você vê se isso fica certinho Que bonito, todo mundo reunido O Zezinho bem arrumado O Matheusinho ali Tá triste Por quê? Ixi Tá triste O Havanha bem arrumado E esse aqui nem se fala, né? Com a Lira e dá capricho Chateado Por quê? É o último dia Galera, amanhã tem churrasco Ao contrário dele que tá chateado Eu tô muito feliz Amanhã tem churrasco a semana inteira Vixe, que beleza, hein? Vai sentir minha falta, vocês Você vai, Havanha? Nem um pouco Você vai, Zezinho? Não, tá deus, eu vou embora Mas e aí, embora? Eu já falei pra onde nós vai, né? Eu sei que você tá esperando aí Por isso você tá arrumadinho De lei hoje É por conta dele Sim, sua É, não É por conta do bruxão É, é É despedida de solteiro E despedida de... De ir embora mesmo Oxe, de solteiro você vai namorar? Vai casar? Não, pô, tô solteiro É despedida minha de solteiro Nossa Nada bem Nada, vixe Bora? Tá falando agora Bom, vocês tão pensando Por que que a gente tá aqui na rua Em vez de tá no Outback? Fala aí por que que a gente não tá no Outback Porque o Outback abre só mais tarde E a gente veio resolver os negócios do carro do João E que horas são? Agora são... 10 para 6 Sim, eu tive a notícia que o meu PC O PC secundário Que na verdade é o PC que o Zé Eu acabo utilizando pra passar os vídeos Enfim E pra edição Ele tá pronto Porque ele antes tava com a fonte quebrada Então a gente tá indo lá buscar ele Eu acho que vocês lembram quando eu mostrei Que tipo assim Só colocava ele na tomada E queimava o fusível E agora eu acho que não vai ter mais problema não A gente já pegou o PCzinho Tá ali com o Zé Tá feliz? Graças a Deus O PC tá pronto de novo Vai trombar na parede O problema é só o sol Mas agora Vamos colocar o PC no carro E partir o Outback Porque já já esse menino vai embora Graças a Deus Eu sei que você vai sentir minha falta Não, não vou não Vai? Não vou Vai sim Não vou Nem por um cabrido que eu vou sentir falta de um trem desse Não vou dar 3g Porra, o que tá mandando mensagem pra mim Volta pra Londrina e você também Vai querer colocar Ih, o Zezinho não tá aguentando Não, pegar a chave do carro aqui Ixi O Zezinho é bunda moda Ô Zé Pera aí Ó, se derrubar XT Zezinho tá todo feliz Lá vou eu Agora você pergunta, bruxão Por que ele tá querendo tanto esse PC? Vai jogar crossfire Não Tem 3 vídeos dele Formatou 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 Não formatou? Formatou 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 Tá louco Formatou Não foi só trocar a fonte Formatou Tá tudo Vai ter que baixar todinho Ah, quer colocar lá então? Aí mesmo Agora mesmo É É caro demais isso aqui, não existe esse outback não Que, meu bruxão? Que? O que você tá falando aí? É muito caro a comida nisso aqui, tio Tá triste, né, Ravanha? Por que triste? Porque você sabe o que acabou de acontecer É Realmente Eu não tô Eu tô muito triste, cara Posso contar pro pessoal? Pode Ele perdeu o ônibus O bruxão vai ter que ficar mais um dia em Londrina Cadê a passagem da venda? Tive que trocar ela Não, mas eu tenho que levar ele sem falta Tive que trocar ela Olha aqui o que aparece aqui Eu trouxe um presente pra você, gente Isso aqui é pra você? Uh, é isso aí É um vale de top? Ah, não é, mano? Eu acho que cada prato principal que você pega, você pode pedir um desse aí É top É mesmo? Ah, eu gostei Tem Não sei se é bom A gente vai ganhar um chocolate também de graça Uh, dois, ó Dois, ó Chopeia comigo e eu morroia mesmo, né, Ravanha? Ó, que deu Tão lindo, sabia? Gostou, amigo? Amei Depois não vai querer um de páscoa Pode ir Vou lá Valeu Então Hoje tá sendo um dia bem diferente, né? Tô me encontrando o Domingo Crespo Então Agora temos a páscoa Cadê? Deixa eu comer uma passanha pra Goiânia É diferente Pessoal que nunca andou de busão aí, ó Pergunta como é que é uma passanha Vai embora Agora o Anta aqui acabou de ficar feliz, não? É, fiquei feliz É, ganhei um chopezinho Eu ganhei um chocolatezinho Aí sim Você ganhou o que, Zé? É chope, né? É chope Quem bebe chope não dirige depois Vou trocar por chocolate Enfim, bora comer? Bora ir Nossa senhora Chegou aqui o que a gente pede aos caras Nem esperam, mano Não foi? Deve dar a melhor batata do mundo, né? Tô vendo Tá bom, né, João? É bem gostoso Tem um Zézinho aqui que tá com fome, ó Tô vendo Eu perco a fome, gente Parte o abacá? Não, que nada Tá até suja a carça, hein, mano Ai, bichão Não sabe nem comer Eu tô no sertãozinho Satisfeito? Satisfeito Feliz? Feliz Amanhã de novo? Amanhã de novo Por sua conta E o seu Havanha tá feliz? Tô, mano E o seu Zézinho tá feliz? Não Terminei com a moeda Mas enfim, bora pra casa Eu também tô cheio Nossa Amanhã ali quer fazer o número 2 Nossa Esse aqui também Então partiu? Bora, sério O T-BEC é muito bom, cara Mas eu não gostei Porque deixou muito estufado Acabamos de chegar E agora é a hora, hein, Zé Ai, meu Deus Do céu Zé, se queimar com pé é sua Isso que é pra... Senhor Tá confusivo essa daí? Não sei Não é agora Ó, vai desligar o Wi-Fi, viu? Não, não é Wi-Fi É um negócio de luz Ah, é? Só minha cabecinha que sumiu Essa cabecinha não é a minha Ah, colocar nele Será que esse aqui tá pegando? Tá Tá, tá, vai a gente até agora Vou colocar nele Vai lá, Zé Ó, o primeiro monitor, né? Tá Não, o primeiro é o PC Não, monitor Vai, meu monitor tá pegando Pelo menos isso Chegou a hora Será que vai queimar? Será que vai queimar ou não, Zé? Ah Se queimar na mão do Zé O Zé paga Vira essa boca pra lá Tuf Tuf Pronto Posso ligar? Liga Tá desligado lá Tem que apertar o botãozinho Da, 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 atrás da fonte Não, da fonte Aqui atrás Na fonte, na fonte O PC Quer ver queimar é tudo? Hum, liguei Acordo Aê Ó, cara de feliz Tá jogando a noite inteira Bom, já outro dia Fui lá fazer a minha autoescola E como vocês viram, simplesmente Eu falei pra vocês que uma pessoa O que vocês estão bachichando? Não Ele tá querendo os vouchs Ah, vocês quer os descontinhos Mas e aí, você vai embora hoje, Beis? Hoje eu vou Olha pra ali, rapidão Olha pra ali, só rapidão Não, olha pra ali, Beis Faria Vai sentir minha saudade E diz aonde que a gente tá indo de novo? No Outback Quem que vai pagar hoje? Hoje é o Zé Vocês podiam fazer pelo menos uma vez na vida Uma vaquinha, vocês três paga o patrão, né? Ah, bruxão, paga hoje Nossa, hoje Paga hoje, bruxão Hoje é o Serravan Não Nossa, o Dano Aperno Se o Raban tivesse respondido o negócio lá, ele poderia falar Eu pago uma porção Na verdade, eu sou bom Ele ia bater a cabeça na parede Mas enfim, bora? Partiu? Vocês tão se perguntando por que a gente tá indo no Outback É porque... Mano, mostra isso daí, cadê? Isso aqui, porque só tem um aqui Mas o Danilo ontem, ele deu tipo assim, uns 15 vouchers pra gente Então é tipo, a gente pede um prato e ganha um outro de graça Então acaba valendo a pena Porque como vai bastante gente, a gente divide os pratos Acaba ficando até mais barato às vezes, não fica? E como esse horário é mais cedo, é mais tranquilo Então a gente vai pra lá de novo Só que dessa vez, não vou pagar E vocês preparam, tá? Acho que eu vou esquecer minha carteira já Mas vou deixar ela cair sem querer Relaxa, eu seguro, pode deixar ela Não, vou deixar ela lá no quarto Relaxa, eu levo a motinha Falo que eu quero tomar esse Outback Pode ser? Deixa a moto lá Bora? Bora Não, não, não Ó, eu juro pra vocês Eu ia até ir pro Outback agora Mas eu me deparei com uma coisa Que museu é esse? É um monitor Por que tinha que ser isso? Não, pra jogar Ó, tem dois monitor ali Por que esse? Não, porque esse aqui pega mais hertz Tô vendo Pega mais poeira, mais bicho Não, tem que limpar ele Tarta Não, tem que limpar Você vai limpar ele hoje? Eu duvido Eu vou, vou deixar ele branquinho Você acredita? Não Vamos comer, vai, vai Vamos comer Vamos Prato sujo, né? Porque todo mundo já devorou tudo A vinha tá até passando mal, tadinho Por quê? Ainda vai ficar hoje aqui o dia todo Tá feliz? E você também tá feliz? Demais Então bora? Bora Vai, Ravanha, joga no mato Só a chance Tem que ir bem devagar pra ele ficar com medo de não dar tempo Não, não faz isso Você vai jogar? Pode jogar, vem Vai voltar, né? Vai voltar de fora Não vou avisar, não dou um minho Já vou chegar Ô, bruxão Ô, Zé, tá de sacanagem? Eu tenho que ir embora, tio Você vai ter que pegar Ô, Zé, pelo amor de Deus Eu tenho que ir embora Corre, bruxão Não vai dar tempo Ô, se não der tempo É sacanagem, tio Tem que tá lá oito horas, tio Que hora que é? Sete e quarenta É meia hora, velho Não dá tempo, não Você não passa ainda? Você chega na rodoviária? Nunca, filho Bora, Zé, nem no carrinho Peraí, tem que calibrar o pneu aqui Pegue o pneu aqui Tem que calibrar o pneu Não, vamos ter que trocar a tinela Hein, tem que trocar esse pneu Já perdi o busão ontem Entra dentro do carrinho Vambora Não dá pra andar com esse pneu, não, fi Mas tem que trocar Eu acho que o carro tá acabando a gasolina Vê se vai ligar, vai Sai, né, cara? Vixe, ó Ó Nem liga Pé de Uber Ó, vou esperar um sim, fiado Mano, o seguinte Tão indo pra rodoviária já Vocês viram aí a gente brincando Pode ficar tranquilo que vai dar tempo Até porque ontem não deu tempo Porque a gente ia fazer uma coisa E tipo assim A gente precisava do carro Obviamente que o Bruxão podia ter, tipo, ido ontem Mas ele também não quis ontem Hoje Ele quer ir embora Ou você quer ficar Não, não, aperta aí não Ou você não quer ir Eu tenho que resolver minhas coisinhas lá em Goiânia, João Que coisinha? Minhas coisinhas Meu comércio A questão eu ficava aqui com vocês Mais um mesinho Abre o seu comércio aqui Meu comércio aqui? É Como é que eu vou abrir o meu comércio lá Com o meu comércio É abrir aqui Sem que eu tenho um lá Então você fecha lá e abre aqui Aí você pede pro seu pai mandar salgado pra você todo dia De avião É um salgado esse cara, hein, Zé? É, você pode vender um salgado de cinquenta Salgado de portão Salgado direto de Goiânia Tive uma ideia Deixa aqui outro trabalho na cozinha Eu faço salgado Ah, isso vai ter que pagar pros outros, hein Mas, ó, não quero ver você chorando Não quero ver você com cara de triste E na rodoviária eu tenho um presente pra te dar O que será? Será que é aquilo que eu queria? O que você queria? O seu mouse da Razer Não, tá guardado aqui no carro o seu presente Depois eu vou te dar Vai mostrar um dedinho pra mim, Zé Sabe o que é, Zézinho? Eu não sei Você sabe o que é, Raul? Não falei pra ninguém Isso eu já tô bolando desde ontem Desde ontem? Planejadinho Planejado Eu acho que ele vai chorar Será? Ó, eu só Eu vou admitir Eu só não vou chorar Porque eu sei que ele vai voltar Ele não vai voltar Ele vai voltar Não vai Vai Você tá doido? Ó, eu só falo uma coisa Eu dou três dias pra ele mandar pra alguém E falar assim Mano, tô com saudade, velho Não queria ter voltado Ele vai chegar amanhã Hoje lá já vai mandar Tô com saudade Hoje, né? Hoje que eu chego lá, né? Amanhã Essa semana que vem Tá doido Quem você acha que vai chorar, Raul? O Zé ou o Bruxão? É Não, o Bruxão, se ele chorar, ele vai querer voltar Quem você acha que chora, Raul? O Zé ou o Bruxão primeiro? Eu acho que os dois choram Os dois choram Ele tá acostumado a dormir comigo, tá ligado? Ele vai chorar Ele tá quase chorando Ele vai sentir minha falta Esse dia ele falou Vamos dormir nas três no quarto Isso aí é se aproveitar, hein? Se aproveitar Se aproveitar O que você tá com essa cara? O meu Bruxão tá ali, já vai sair Chegou hoje Onde vai ser oito e dez A hora que é O meu ator não tá lá já Ó, agora que abriu pra poder embarcar, ó Tá desesperado aí porque abriu lá agora Quer que o Zézinho vá com você? Quer? Zé, pode ir Posso ir? Vamos lá, então Deve tá o tripo do peixe agora Nossa, é louco Mas então, Ravaia Pode dar o presente pro Jão Qual que é o presente? Ele vai chorar, tadinho Olha o carinho dele Ele tá quase chorando, ó Dá um abraço nele Eu acho que ele chora Você vai trollar O que que é? Nada Não dá com o Jão O que que é? Você gostou de dormir lá no quarto? Gostou? 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 Foi bom Ele tá quase chorando Ele tá com dó Não chora não Não chora nada Ó, o Ravaia vai chorar também, ó Vai pra câmera Ele não consegue Ele vai chorar Ele tá aí fora Vai, para Ele vai chorar Fala uma frase Olha lá Fala uma frase Você tá tralando, hein Fala uma frase, bonita Ele vai soltar uma frase Aqui, ele vai soltar uma frase Uma frase bonita Tamo junto, é nóis Daqui mês que vem eu tô de volta Você não vai chorar? Você vai me adotar? Ó, o presente Olha bem pra câmera O presente que eu tenho pra te dar um convite Você disse que gostou de dormir no quartinho, né? Assim, se você conversar bem direitinho E aceitar que quiser ficar no quartinho Você pode morar na mansão Sério? É, tá feito, tá gravado Só que aí não é conversa direitinho Só que aí também é você, né? Se você vai querer, sei lá, de Goiânia Trazer o Baratinha Móvel Baratinha Móvel Mas é isso Esse é o convite Obrigado, João Você não pode chorar Não vou chorar Você tá chorando quase? Tá chorando Dá um abraço, meu Relaxa, o buzão não vai ser você não Você quer entrar na buzão? Tá afobado? É, vou lá pro buzão Eu não quero ir Lógico que não Você quer ir embora, buzão? Eu não queria Mas eu tenho meus deveres, né? Olha a carinha dele Você acha que é Você viu a tristeza que ele ficou Quando ele perdeu? Eu não queria nem ir pra câmera Calor Tá soando pelo ovo, olha Tô Vamos nessa então, rapaziada Ô Falou, Gato Valeu mesmo Obrigado a qualquer coisa Satisfação, buzão Pitudão, gostosão Valeu mesmo Isso, deixe no vídeo Não, mas valeu mesmo Valeu, Rafa Tamo junto, tio Obrigado a qualquer coisa Desculpa qualquer coisa Relaxa Valeu, Jão Obrigadão por tudo, meu querido Com essa câmera Obrigadão por tudo, meu querido Só não chora Não vou chorar Você não vai falar desculpa por qualquer coisa? Desculpa Não desculpa por nada Eu não fiz bagunça Lógico que fiz Ih, ficou chorando umas noites Porque tinha Olha só, buzão ligou a luz Vou embora, deixa eu ir Mas você volta então Não, mas primeiro Você volta Boa viagem Vou voltar Pô, fica um deusinho Tamo junto, é nóis, hein? Falou, mano Boa viagem Falou, última chamada, hein? Vai, vai, vai Só pra onde tinha a fotinha Só vai pra lá Olha aqui, olha aqui Não é pra você nunca mais aparecer aqui, viu? Nós tava só zoando pro vídeo Falou, mano, velho deus Ai, ai, é, mano Esse quarto aqui agora vai ficar vazio por um tempo Vamos ver quem vai ser a próxima pessoa que vai ficar nele Se o bruxão que vai realmente vir aqui Não sei Vamos esperar aí com o tempo Mas foi um bom tempo que ele passou, mano A gente vai sentir um pouco de saudade Isso é claro Mas agora Vida que segue Tudo que segue Esse canal Eu sei que ficou um tempo aí parado Mas é porque eu tive problemas com o meu PCzinho ali Vocês viram Mas agora vai voltar Tudo ativa Mas é isso, rapaziada Se você gostou desse vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Beijo no coração de vocês Um abraço Até a próxima Falou Tchau E fui